E aí, fera, tudo bem contigo? Prazer, professor Jefferson Douglas, professor de física da unidade SESI Araripina. Galera, na aula do PreparaSESI de hoje, vamos discutir e trabalhar um pouquinho com circuitos elétricos, beleza? Bom, a gente vai discutir um pouquinho dos principais conceitos e também como é que esse assunto pode ser cobrado dentro da prova do teu vestibular, dentro da prova do ENEM, tá certo? Então, vem comigo, vamos juntos. Bom, galera, circuito elétrico, tá? Um conjunto de componentes que permitem a passagem de corrente elétrica, nós chamamos de circuito elétrico, tá? Você pode imaginar, por exemplo, a lâmpada da tua casa quando está ligada ou a TV da tua sala, tá? Então, eu tenho aí um conjunto de aparelhos que permitem a passagem de corrente elétrica. Esse conjunto de aparelhos formam o nosso circuito elétrico. Temos aqui duas representações básicas, tá? Na esquerda, nós temos a representação de um circuitozinho bem simples, que utiliza apenas uma pilha, uma lâmpada e um interruptor. O interruptor é a chave que abre e fecha o nosso circuito. O circuito está aberto quando não há passagem de corrente elétrica. O circuito está fechado quando a corrente elétrica está fluindo, beleza? E do ladinho direito, nós temos aí a representaçãozinha, tá? De como é um circuito elétrico na hora dos desenhos gráficos que a gente faz na resolução das questões. Então, continuando, pessoal, vamos discutir. Para que eu tenha um circuito elétrico, eu preciso de pelo menos três componentes básicos. E é sobre eles que nós vamos conversar. O primeiro componente é o gerador ou a fonte de tensão. Ele é responsável, tá? Por manter a DDP que propicia o movimento dos portadores de carga. Ele é responsável por manter a diferença de potencial. Ou seja, ele é o componente capaz de alimentar o circuito com energia elétrica, tá? Essa fonte de tensão, esse gerador, pode ser simplesmente uma pilha, pode ser uma bateria, pode ser a tomada da tua casa ou até mesmo a fonte do teu carregador quando está ligado à tomada. São aparelhos que são capazes de alimentar o circuito com energia elétrica, tá? A fonte de tensão, tá? A representação do nosso gerador é nesse esquemazinho que está representado aqui, tá? Nós temos aqui um tracinho menor representando o terminal negativo e o tracinho maior representando o terminal positivo. Então, essa é a representação do nosso gerador. Atenção, lembrando, a sua unidade de medida é o volt, tá? O segundo componente do nosso circuito, pessoal, é por onde a corrente elétrica vai fluir. Ela precisa fluir por meio de algum componente e esse componente são os condutores, que são os fios e cabos elétricos, tá? Eles permitem esse fluxo da corrente pelo circuito. Eles vão conduzir a corrente pelo circuito, daí o nome de condutores, tá? E o terceiro e alvo da nossa aula de hoje, os elementos resistivos ou os resistores. Nós vamos entender dentro de um circuito básico, tá, pessoal? Resistor, o aparelho que está em funcionamento, tá? O aparelho que está sendo alimentado pela energia elétrica, pode ser a lâmpada, pode ser um motor, pode ser uma TV, enfim. Depende do tipo de questão que nós estamos trabalhando, tá? É um elemento que vai estar ali nesse circuito sendo alimentado. Resistores, pessoal, eles possuem a função de controlar a intensidade da corrente elétrica que vai fluir pelo circuito. Ele vai limitar a quantidade de corrente elétrica que está passando ali nesse circuito, tá? Um exemplo é o resistor do chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico tem lá dentro uma resistência. A resistência é justamente essa dificuldade à passagem de corrente elétrica. Então, nós temos o seguinte, um dos efeitos da passagem de corrente elétrica, né? Quando ela passa por um resistor, ela tende a aquecer, ou seja, causa o efeito joule. Então, o princípio de funcionamento do chuveiro elétrico é a partir de um resistor. Ele vai limitar, ele vai dificultar essa passagem de corrente elétrica, o que vai provocar aí o efeito joule, o aquecimento, tá? Então, a energia elétrica vai fornecer energia térmica que vai aquecer a água do teu chuveiro, tá? Outros componentezinhos, como esses aqui, ó, que tem essas peçazinhas coloridinhas aqui, essas listazinhas coloridinhas, eles são muito comuns dentro de circuitos eletrônicos, tá? Então, esses são os nossos resistores. Eles têm esse papel dentro do circuito. Então, controlar, eles é quem dizem o quanto de corrente vai fluir ali pelo circuito, tá? Lembrando que a resistência, ela só depende de três fatores. A resistência do resistor não vai depender nem da corrente, nem da tensão, tá? Só depende de quê? Só depende do material que esse condutor é feito, tá? A resistividade desse material, do comprimento desse resistor e da área da seção desse resistor. Lembrando que resistência é dada pela unidade ohms, tá? Então, resistência é dada em ohms, representado pela letrazinha ômega, beleza? Então, o resistor é esse aparelhozinho que vai controlar o fluxo da corrente elétrica, tá? E todo o circuito é definido pela lei de ohms, tá? A lei de ohms é o que vai descrever todo o fenômeno aí do circuito elétrico. E diz que a tensão, tá? Fornecida para esse circuito é igual à resistência dos aparelhos vezes a corrente que flui por esse circuito. Então, nós podemos imaginar aqui, ó, um resistorzinho R, e aí nós temos os terminais A e B dos condutores. A esses terminais está ligada aqui uma fonte de tensão U. Então, essa fonte de tensão, ela é igual à resistência desse resistor vezes a corrente elétrica que está passando aqui por ele, beleza? Temos aqui essa representaçãozinha, meio que na forma de um meme, tá? Que pode nos ilustrar bem como é que funciona a lei de ohms e como é que funciona um circuito, tá? Então, nós temos aqui, ó, os volts, ou seja, a tensão, tá? A fonte de tensão aqui que está fornecendo energia ao nosso circuito. É o que vai fazer, é o que vai proporcionar a realização do trabalho. Ou seja, qual é o trabalho realizado? O movimento das cargas elétricas, ou seja, os amperes aqui que vão passar pelo condutor, tá? E nós temos aqui os ohms, ou seja, a resistência literalmente resistindo, tá? Limitando aqui a passagem dessa corrente, beleza? Então, é uma formazinha bem intuitiva da gente entender a lei de ohms, tá? Daqui a pouquinho a gente discute sobre as aplicações. A associação de resistores, fera, dependendo do meu circuito, eu posso necessitar de um, dois ou mais resistores. E aí, dependendo do que eu queira dentro desse circuito, eu posso juntar esses resistores associados de duas maneiras. Em série ou em paralelo, tá? Dependendo do meu objetivo. Ou seja, eu vou utilizar um conjunto de resistores, todos eles vão limitar a passagem de corrente elétrica, e eles vão limitar dependendo da minha necessidade. A primeira associação é a associação em série. Como é que funciona uma associação de resistores em série? A gente vai colocando um seguido do outro, tá? Então, temos aqui os terminais A e B ligados a eles, ligado a eles uma fonte de tensão U. Então, note que eu tenho três resistores, um ligado em seguida do outro. E a corrente elétrica vai fluir aqui sobre eles. Principal detalhe que nós devemos nos atentar na associação de resistores em série. Como é que eu identifico uma associação de resistores em série? E quais são as suas principais propriedades? Primeiro, uma associação de resistores em série é aquela que permite uma única passagem, um único caminho para a corrente elétrica. Note que a corrente elétrica que passa por esse circuito, ela só tem esse único caminho aqui, tá? Então, ela só tem um único caminho, ou seja, a associação é em série. A corrente, ela não se divide. E o detalhe, fera, como ela só tem um caminho para percorrer, a intensidade dela é a mesma em cada um dos resistores, tá? Então, a intensidade que passa pelo resistor 1 é a mesma que passa pelo resistor 2, que é a mesma que passa pelo resistor 3. Por quê? Porque nós só temos um caminho para essa corrente elétrica fluir, tá? Qual é o nosso objetivo em uma associação de resistores em série? Nós dizemos que o objetivo é a queda de tensão, ou seja, dividir a tensão ao longo desse circuito. Então, eu tenho a tensão total, que o meu gerador está fornecendo, entre os terminais A e B. Só que eu tenho aqui uma tensão específica entre o... aqui passando pelo resistor 1. Eu tenho uma outra tensão alimentando a corrente que passa pelo resistor 2, e tenho uma outra tensão aqui. Então, eu tenho uma divisão de tensão, tá? E o detalhe, fera, é que nós podemos entender esses três resistores como um único resistor. Nós chamamos ele de resistor equivalente. E a sua resistência equivalente é a soma das três resistências. Ou seja, eu tenho um circuito e vou ligar três resistores em série, tá? Eu posso ligar o primeiro resistor de 2 ohms, o segundo resistor de 3 ohms, e o terceiro resistor de 5 ohms. Eu poderia substituir esses três resistores por um único resistor de 10 ohms. Nota que o resistor que eu vou substituir, ele tem o valor da soma dos outros três. Ou seja, a resistência equivalente num circuito em série é a soma dos resistores associados à lei, tá? E aí, a tensão nós podemos calcular, interpretar pela lei de Ohm. A tensão que passa aqui pelo circuito 1, tá? Ele é o produto da resistência do resistor vezes a corrente que passa sobre ele. A DDP, a tensão aqui no resistor 2, ele é o produto da resistência pela corrente elétrica que passa por ele. E a tensão no resistor 3, ele é o produto da resistência pela corrente que flui sobre ele, beleza? Então, detalhe aqui no circuito em série. A corrente elétrica é a mesma em todos os resistores, tá? Porque só existe um único caminho para ela passar. E a tensão, ela é dividida entre os terminais dos resistores, tá? E a resistência equivalente é a soma de todas as resistências, tá? Associação em paralelo. Como é que nós vamos identificar? Nota que a corrente elétrica, ela não tem mais só um caminho para fluir. Ela flui por este caminho, por este aqui e por este. Ou seja, ela tem três caminhos diferentes para passar nesse nosso circuito aqui. Esses pontos A e B, onde a corrente elétrica vai se dividir e ela vai se juntar, nós chamamos de nós do circuito. Nó é o ponto onde a corrente elétrica, ela se divide, tá? Então, o que é que nós vamos notar, Pera? Que a corrente elétrica, ela vai se dividir por esses três resistores. Então, vai passar uma intensidade pelo resistor 1, outra intensidade pelo resistor 2 e outra intensidade aqui pelo resistor 3. E a intensidade total é a soma dessas três intensidades, tá? Então, eu vou somar todas as correntes ali que eu tenho a resistência total do meu circuito, tá? E a resistência equivalente vai ser dada por essa expressãozinha aqui, tá, Pera? O inverso do resistor equivalente é o inverso da soma dos resistores ali associados, tá? Então, detalhe aqui. A corrente elétrica, ela se divide, mas a tensão, ela é a mesma em todo o circuito. Então, o resistor 1, o resistor 2 e o resistor 3 estão todos submetidos a essa mesma tensão 1. Note que a tensão, ela é uma única, tá? Aqui nesse nosso circuito, beleza? Então, essa é a diferença. Associação em série. Nós temos a corrente elétrica sendo a mesma por todo o circuito e a tensão, ela se divide. Não é uma associação em paralelo. A corrente elétrica se divide e a tensão, ela é a mesma. Lembrando que nós podemos ter uma associação mista. O que é isso, professor? Uma associação mista é quando nós temos uma associação em paralelo e em série dentro do mesmo circuito, beleza? Casos específicos, pessoal. Se eu tiver apenas dois resistores em paralelo, viu que no nosso exemplo tinham três, então eu tenho que aplicar essa relaçãozinha aqui para calcular a resistência equivalente. Já nesse caso aqui, se eu tiver apenas dois resistores, eu posso simplificar aquela expressão e eu vou chegar nessa expressãozinha aqui. Então, se eu tiver dois resistores associados em paralelo, a resistência equivalente é dada por esta expressão. E se eu tiver N resistores, pode ser um, pode ser dois, três, quatro, cinco, enfim, vários resistores. Se o valor de resistência deles for igual, a resistência equivalente é o valor da resistência, no caso aí dividido pelo número de resistores. Então, se nós tivermos três resistores iguais. Se nós tivermos três resistores de 60 ohms, temos um resistor de 60, outro resistor de 60 e outro resistor de 60. Três resistores de 60 ohms. Se eles estiverem associados em paralelo, a resistência equivalente é o valor da resistência, 60, dividido pelo número de resistores, três. Então, a resistência equivalente seria de 20 ohms, beleza? Agora a gente vai discutir um pouquinho sobre algumas questões. Bom, Fera, temos aqui uma questãozinha do Enem de 2019, tá? Que traz o seguinte para a gente. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, cinco lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com uma tensão entre 90 e 130 volts. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... Bom, então temos aqui, pessoal, o circuitozinho aqui dessa residência, tá? A fonte, a tensão total dessa casa aqui, tá? Tá conectada a uma rede de 120 volts. E aqui a corrente elétrica vai fluir passando pelo resistor de 10 ohms, que é a resistência equivalente do cabo elétrico, tá? Dessa que está ligando esse circuito aqui. Eu tenho aqui cinco lâmpadas, cada uma de resistência 200 ohms. E aqui a TV, tá? A TV aqui de 50 ohms de resistência. Então, para a gente entender melhor isso aqui, dê uma simplificada nesse nosso circuito, tá? Então, nós podemos ver aqui, ó, a fonte de alimentação de 120 volts. E aqui nós temos as cinco lâmpadas, tá? Cada uma de 200 ohms. Então, eu vou chamar aqui de R a resistênciazinha de cada uma dessas lâmpadas, tá? E aqui nós temos a nossa TV, que tem uma resistência lá de 50 ohms, tá? Temos aqui uma resistência de 50 ohms para a TV. E temos aqui 10 ohms desse resistor, que equivale à resistência dos cabos elétricos. Bom, nós podemos notar aqui o seguinte, ó. A corrente elétrica, esse é o terminal positivo, esse é o terminal negativo. A corrente elétrica, ela vai começar a fluir pelo cabo, tá? Vai fluir e vai chegar aqui até esse primeiro resistor. Então, temos aqui a corrente elétrica passando por esse resistor. Como ele está ligado aqui no mesmo caminho do nosso condutor, Nós dizemos que esse resistor, essa resistência, ela está associada em série com o nó, com a fonte de tensão. Só que nota que quando chega nesse ponto, a corrente elétrica, ela se divide, ó. Tem a corrente que vai passar pela TV e tem a corrente elétrica que passaria por cada uma dessas lâmpadas. Detalhe, não está passando nenhuma corrente, porque nós temos os interruptores todos desligados, todos abertos, tá? Então, se nós ligarmos aqui os interruptores, a corrente vai fluir por cada uma dessas lâmpadas. Logo, nós podemos notar que o resistor da TV e os resistores das lâmpadas estão associados em paralelo. Então, aqui nesse trecho do circuito, nós temos uma associação em paralelo, tá? Ou seja, a tensão da TV e das lâmpadas é a mesma. Mas nós temos aqui, ó, primeiro um resistor em série, depois os resistores em paralelo. Bom, a questão nos diz o seguinte, que para que a TV funcione, ela precisa de uma tensão entre 90 e 130 volts. Bom, 130 volts não é possível, já que a rede só consegue fornecer até 120. Como eu quero a TV funcionando junto com as lâmpadas, nesse caso aqui específico, nós vamos querer o quê? Nós vamos querer que eu tenha uma tensão mínima passando pela TV, para que eu tenha o número máximo de lâmpadas ligadas ao mesmo tempo, tá? Então, eu quero lâmpadas e a TV ligadas ao mesmo tempo. Então, o número máximo de lâmpadas vai corresponder à tensão mínima aqui que a TV vai necessitar. Bom, então, vamos colocar aqui que a TV vai funcionar com uma tensão mínima de 90 volts, tá? Então, é o que ela precisa. Então, qual é a tensão que vai passar nesse resistor aqui? Bom, aqui nós temos uma queda de tensão, tá? Nesse ponto aqui. Então, nós temos 90 volts que vem para a TV e para todas as lâmpadas, já que elas estão ligadas em paralelo com a TV, tá? E aqui nós temos uma tensão, tá? Entre esses dois terminais aqui do circuito, nós temos uma tensão de, como é uma queda de tensão, 120 menos 90, ficam aqui 30 volts passando por esse resistor aqui, ok? Então, essa é a primeira configuraçãozinha para a gente resolver a questão. Depois eu vou simplificar mais ainda esse nosso circuito. Lembra, pessoal, quando nós temos vários resistores ligados no circuito, eu posso simplificar por uma resistência equivalente. Então, como todos esses resistores aqui que correspondem às lâmpadas são resistores de mesma resistência, eu posso simplificar, para a gente simplificar o nosso circuito e substituir aqui, ó, por um resistor equivalente, tá? Eu vou chamar de resistor equivalente aqui. Aqui eu tenho a TV, tá? Que tem uma resistência de 50 ohms. Aqui é a TV. E aqui eu tenho esse nosso resistor de 10 ohms. Bom, então a corrente elétrica, ela vai fluir aqui, ó, pelo circuito, vai passar por esse primeiro resistor, e vai se dividir nesse ponto aqui. Então, aqui nós temos um nó desse circuito. Logo, nós temos, passando aqui pelo resistor, a corrente total, que nós vamos chamar de I. Passando pela TV, nós vamos ter a corrente, que eu vou chamar de I2. E passando pelas lâmpadas, nós vamos ter a outra corrente, que eu vou chamar de I3. Tranquilo? Bom, então, utilizando aqui a lei de Ohm, para determinar a corrente que passa por esse primeiro resistor. Bom, a lei de Ohm vai nos dizer o seguinte, que a DDP é igual à resistência vezes a intensidade da corrente elétrica. Nós também podemos dizer que a intensidade de corrente é igual a DDP, é igual à tensão, dividido pela resistência do resistor. Logo, essa corrente I, ela é igual à tensão, que passa por esse resistor, ó, nós já sabemos que vale 30 volts, então, 30, dividido pelo valor da resistência do resistor, que é 10 Ohm. Então, temos aqui 30 dividido por 10, nós temos aqui uma intensidade equivalente a 3 Amperes. Então, essa é a corrente que passa nesse resistor de 10 Ohm. Qual é a corrente elétrica que vai passar pela TV? Bom, podemos aplicar também a lei de Ohm, onde a intensidade I2, que é a corrente elétrica que passa pela TV, é igual ao valor da sua resistência, 50 Ohm, dividido pela, perdão, é igual à tensão, tá, aqui, que é de 90 volts, tá, tensão de 90 volts, tá, tensão, dividido pela resistência de 50 Ohm. Então, podemos simplificar aqui, eu tenho que essa corrente I2, ela equivale a um total de 1,8 Amperes, tá, Então, temos aqui a corrente de 1,8 Amperes, passando pela TV. E qual é a corrente que vai passar pelas lâmpadas, a corrente I3? Bom, a corrente I3, nós podemos lembrar do seguinte, como aqui é um nó, tá, um nó do nosso circuito, A corrente I3 é igual à corrente I2 mais a corrente I3, logo, a corrente I3, que é a corrente elétrica que vai passar pelas lâmpadas, é igual à corrente total, 3 Amperes, menos a corrente que passa pela TV, 1,8 Amperes. Logo, nós temos que a intensidade I3 é igual a 1,2 Amperes, tá, que é a corrente para todas as lâmpadas, tá, é a corrente disponível para todas as lâmpadas, tá, é a corrente que vai passar aqui, ó, que vai fluir por essa aqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa e essa, a corrente total que vai estar disponível para essas lâmpadas é que vale a 1,2 Amperes. Bom, agora nós vamos calcular a corrente elétrica, tá, a corrente necessária para cada lâmpada, ou seja, a corrente necessária para uma lâmpada de 200 Ohms ligadas a uma tensão de 90 volts. Nós temos aqui cada lâmpada de 200 Ohms ligados aqui a uma tensão de 90 volts. Então, eu quero saber qual é a corrente elétrica que passa por um resistor, tá, por um resistor de 200 Ohms quando ele está ligado a uma fonte de tensão de 90 volts. Essa corrente elétrica aqui, tá, essa corrente elétrica aqui, ela é igual a 0,45 Amperes. Então, essa é a corrente elétrica que passa por uma lâmpada, tranquilo? Bom, então, para todas as lâmpadas eu tenho um total de 1,2 Amperes. Cada lâmpada necessita de 0,45 Amperes. Então, quantas lâmpadas eu consigo acender, eu consigo ligar com essa corrente disponível? Bom, o número de lâmpadas, que eu vou chamar de N, é igual à corrente total disponível, 1,2, dividido pela corrente que cada lâmpada necessita, que é 0,45. Logo, esse valor N vai ser um valor aproximadamente 2,66 e algumas casas decimais. Como eu quero um número máximo, tá, por exemplo, eu tenho números inteiros para lâmpadas, ou são duas ou são três. Três vai ser mais do que o que pode aqui, então o número máximo, nesse nosso caso, vai ser de duas lâmpadas. Então, quando a TV estiver em funcionamento nessas condições, o número máximo de lâmpadas que nós vamos ligar nesse circuito são duas. Então, marcamos aqui o item B, beleza, pessoal? Então, essa aula, ela tem aqui ajudado, tá? Foi um prazer trabalharmos juntos, embora estamos aqui à distância, né? Devido ainda aos cuidados que devemos ter, então não esquece, cuida, cuida bem daqueles que você ama, daqueles que você gosta, tá? E não perde o foco, tá? Vamos juntos rumo à tua aprovação. O teu sucesso é questão de tempo, fera. Confia no teu potencial, vai pra cima. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Abração. Tchau.